Alô inscritos do canal Arena Bruta, estamos começando mais um vídeo aqui hoje Meu nome é Henrique Brazão, para quem ainda não me conhece Primeiramente eu quero pedir para vocês deixar o like aí galera Se inscrever no canal ainda quem não é inscrito Ativar o sino das notificações para não perder nenhum vídeo galera O vídeo de hoje vai ser um vídeo complicado demais de gravar Hoje eu vou falar um pouco do meu grande e eterno capivara Capivara, como todos conhecem, o capivara foi um cara espetacular Feio muita história, creio que não no mundo do rodeio Mas desde o sonho dele lá atrás, pela pessoa que ele era Era um cara que sempre quis ajudar o próximo Ele pensava em ajudar mais o próximo do que ele mesmo É um cara que, pelo que eu conhecia ele, desde quando a gente era novo Ele foi um cara que sempre correu atrás do seu sonho E o capivara, ele foi um cara espetacular dele de novo Foi um grande irmão para mim, creio que grande amigo para todos Ele estava trazendo um trabalho espetacular para todos aqui do canal E desde quando aconteceu essas coisas Eu sinto muita saudadeira dele estar perto de mim, me ajudando Mas creio que ele está lá de cima sempre Dando forças para mim Me desculpa aí galera, não é fácil falar em frente da câmera Mas o capivara sempre foi uma irmã espetacular E hoje eu cheguei em casa, vindo de Vilhena, na Ondona E me deparei com uma coisa que eu fiquei feliz demais Cheguei em casa hoje e acabei vendo uma coisa que eu emocionei demais E vi o quanto o trabalho dele foi valioso O quanto o trabalho dele valeu a pena Por mais que ele tenha ido embora tão cedo Mas o trabalho dele foi um trabalho espetacular Creio que todos reconheciam o meu trabalho O grande capivara que ele era E quando eu cheguei em casa hoje na Rondônia Minha mãe estava em Paranaíba Vendo o nosso querido Otávio E a vizinha veio correndo de lá pra cá E me trouxe uma caixa E eu falei, poxa O que será que veio nessa caixa? E a hora que eu peguei, eu abri galera Não vou mentir pra você não Eu só sabia chorar Foi um trem que tocou demais no meu coração Uma coisa muito bacana É uma coisa galera Que o capivara construiu Ele que conquistou Mas muitos de vocês aí ajudaram Muitos de vocês estavam sempre ligados no canal Acompanhando sempre o vídeo dele Como assim eu estou fazendo o vídeo também Vocês estão sempre ligados Tenho muito a agradecer a vocês Mas Então como eu disse pra trás O capivara sempre foi um cara que sempre Quis realizar sempre seus sonhos Mas com a ajuda de cada um de vocês Ele conseguiu Conseguiu atingir um topo E Quando eu cheguei em casa Eu recebi essa plaquinha galera Não sei se dá pra vocês ver Uma plaquinha muito bacana Escrito Arena Bruta Eterno Capivara A plaquinha de 100 mil inscritos do Youtube Eu A hora que eu vi essa plaquinha Eu Achei muito bacana Me emocionei demais Pelo amor de Deus Não tem nem o que dizer E aqui eu acabei de ver o O tão grande que foi o trabalho dele Ele foi um cara que Foi embora tão cedo Um cara com tantos sonhos Mas Como é que eu posso dizer Ele trouxe muita alegria No pouco tempo que ele esteve junto de nós Ele trouxe muita alegria Para todos nós né Capivara Você tá maluco O dia que eu emocionei demais Também foi quando ele fez o desafio Para o nosso grande amigo Marcelo Lá de Alta Alegre Eu achei muito bacana Cara Capivara vou falar com você galera Quando o final de carreira dele Quando ele parou de montar O Quaresco bem bravo Capivara era um cara Com um futuro espetacular Capivara era Um moleque Não vou mentir não Ele montava bem no boi Mas aconteceu muitas coisas Era bem dedicado O Quaresco ajudava ele demais E Quando ele Teve aquele Desafio lá Ele sempre falava para mim Até ele mandou uns áudios Para o nosso Meu grande amigo Claudio Neymatiz Falando E tava com medo Que Se o desafio fosse Tivesse falado Um pouco No dia né Poucos dias antes Quer dizer Eu acho que foi Ele não ia Teria ter montado E ele falava para mim Cola Sempre me chamou De cola de cano né E ele falava Cola Vou falar para você Rapaz Eu tô com medo De montar naquele boi E eu não Capivara Aí tinha umas horas Que eu botava A pressãozinha dele Falava Cuidado Pelo amor Deu Porque ele Bônica Marrotar Então Cara Rapaz Aquele cara Lá para mim Quando ele se foi Foi difícil demais Não vou mentir Para vocês Foi Foi foda Cara Não foi difícil Eu não queria Pensei Vem muitas coisas Na minha cabeça Para me fazer Eu não aceitaria né Mas Como todos sabem Ele deixou uma Grande joia rara Para a gente Nosso querido Nosso querido Otávio Aquele moleque Lá Eu vou falar para você É coisa de Deus Mesmo Espera do jeito que é Desde pequeno É a lei Que nem o pai Então galera Hoje eu quis trazer Um vídeo para vocês Mas para contar mesmo Um pouco da plaquinha Que chegou Fiquei muito feliz Quero agradecer Ao povo do Youtube Que Eu fiz o pedido lá Essa plaquinha chegou De 100 mil inscritos E graças ao nosso Grande capivara Então Mais uma vez Se inscreva no canal Galera Ainda quem não é inscrito Eu vou Tentar galera Trazer um vídeo Contando um pouco Da história do capivara Deixa nos comentários O que vocês acham Disso Eu acharia muito bacana Porque o capivara Muitos não conhecem A história dele Para trás De quando ele começou Com os sonhos dele Eu sempre Graças a Deus Agradeço Muita Deus Por ter tido aquele irmão Para mim Que pôs acompanhar tudo Mas Mais uma vez Só tenho que agradecer A vocês Vocês é Fora do normal Sempre está ligado Sempre dando força Para a gente Trazer vídeo novo No canal Então galera Deixa nos comentários Mais uma vez O que você acha De eu fazer um vídeo Contando um pouco A história do capivara Vai ser difícil De eu contar Porque lembrar O que a gente Já passamos juntos Não vai ser fácil Mas eu vou fazer Tudo para conseguir Galera Eu creio que vai ser Um vídeo muito bacana Quero pedir perdão Para todos vocês Por estar meio Emocionado Eu sei que fui Meio grande Sentimental Sabe Sempre me emocionei Com coisas poucas Poucas assim Eu falo Com qualquer coisinha Me emocionar Até mesmo As histórias Mas Mais uma vez Muito obrigado A todos Deixa Mais uma vez Deixa o like Galera Se inscreva no canal Ainda para quem não é inscrito Ative o sininho Das notificações Para não perder nenhum vídeo E Tudo que eu fiz A partir de hoje Era para o meu Grande e eterno irmão Capivara E tamo junto A todos Mais uma vez Obrigado a todos E até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho